20 de dezembro de 2020. Há algumas propostas que se de fato entrasse em vigor, fosse aprovada, seria muito bom para aquelas pessoas que estão esperando o resultado do INSS, que estão esperando uma solução através de uma perícia médica, de uma avaliação social de um perito, certo, ou de um servidor aí do INSS. Olha só, Jaime Campos propõe que o INSS aceite pareceres médicos particulares para agilizar atendimento de perícia. No caso, se você estivesse com o seu processo há quatro meses, há cinco meses, e dependesse unicamente de uma perícia médica, de uma avaliação de um perito, e esse perito não tivesse como fazer naquele momento, não tivesse vaga no INSS, para isso você teria a opção de apresentar dois, por exemplo, dois atestados, né, ou dois relatório médico, e a partir daí, né, esse documento, ou esses documentos serviriam como base para conceder aí o seu benefício, certo? Olha só, o senador Jaime Campos, do DEM, certo, anunciou nesta quinta-feira de 17 de dezembro de 2020, a apresentação de um projeto de lei para permitir a concessão pelo INSS de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a partir da apresentação pelo trabalhador de dois atestados médicos particulares, de acordo com o senador, essa será a solução nos casos em que o INSS não for capaz de decidir sobre a concessão desses benefícios previdenciários em até 30 dias. Segundo o senador Jaime Campos, acusou o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, de não tratar com dignidade os segurados, que enfrentam enormes filas, agências fechadas, falta de pessoal e sistema informatizado falho. Qual é a sua opinião? Você também concorda com ele? Bom, segundo o Jaime Campos, certo, essa forma de documento ajudaria muito a tirar muitos segurados que estão na fila hoje, certo? Para os aposentados e pensionistas que precisam fazer anualmente a prova de vida, o INSS, segundo o senador Jaime Campos, propõe que o atendimento seja feito via telemedicina ou domiciliar, em caso de pessoas idosas ou com dificuldade para locomoção. Sugerimos ainda a revisão no sistema de informação utilizada na rotina do INSS e no fluxo de atendimento das agências, com a diminuição de exigência para concessão de benefícios e a modernização digital na gestão dos processos. O senador afirmou também que a eliminar obstáculos é fundamental para construir uma seguridade social eficiente, que direciona seus esforços para o atendimento da necessidade e demanda dos segurados. Então, seria muito bom este projeto andar-se, fosse discutido, certo, no Senado, na Câmara, certo, e fosse sancionada pelo presidente, porque ajudaria, de fato, muitos segurados que estão à espera de uma solução unicamente através de uma perícia médica. Este PL do senador Jaime Campos é a PL de número 5.562 barra 2020, que traz essa iniciativa que poderia ajudar muitas pessoas se, de fato, fosse aprovada pelas duas casas empresas, certo, e que fosse também sancionada pelo presidente. Mas, muitas vezes, estes projetos muito bons, que ajudaria os brasileiros, principalmente as pessoas que estão na fila do INSS, nesse momento, apenas aparece no site da Câmara, aparece um projeto e por ali some, desaparece, vira mágica. Então, são projetos bons, mas que fica guardado, esquecido, em uma gaveta, como tantos outros que aconteceram nesse ano de 2020, tá bom, pessoal? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.